Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, graças a Deus. Eu vim mostrar pra vocês a produção de suplá. Ele é apenas de uma cliente. Eu fiz ele essa semana que estamos acabando. Estamos começando outra já, que eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Quero postar hoje mesmo pra vocês. E é uma produção bem bonita. Fiz esse porta-guardanapo, ó. Eu fiz ele no barbante 6. Ele tem lá no Instagram. A moça tá ensinando, colocou um vídeo lá no IGTV do Instagram ensinando ele, só que ela colocou no fio 4, parece, no fio amigurumi. Aí eu fiz a adaptação pro barbante, porque a cliente queria quatro suplá modelo tradicional nessa cor amarela e queria o 4 porta-guardanapo. Aí a linha 100% algodão que eu tinha, ela não combinava com esse suplá, que a cor ficava bem diferente. Gente, eu até fiz os porta-guardanapo, só que a cor ficou muito diferente. Aí eu resolvi adaptar o porta-guardanapo no barbante. Eu achei a técnica dela maravilhosa. Fica perfeito. Eu vou deixar aqui o nome do Instagram dela, é Mone Crochê, alguma coisa assim. Vocês pesquisam lá, que tá lá no IGTV dela. Certinho ela explicando como faz o porta-guardanapo. Eu fiz através do vídeo dela. Aí eu fiz quatro, ó. Aqui tem um. Aqui, ó. Dois. Bem ali tem meu filho brincando. Dois. Aí quatro, ó. Aí eu fiz também com a linha que sobrou, que eu usei um cone pra fazer os porta-guardanapo e o suplá. Eu fiz esses marca-páginas de livro. Eu vou enviar um pra minha cliente de Mimo. E o outro eu vou deixar já aqui pra me enviar pra outras clientes. Aí eu vou mostrar agora o suplá. Aí essa cliente, ela me pediu esse suplá aqui. Ele é muito bonito. É um dos suplá que eu mais vendo aqui no ateliê. Eu faço ele no barbão de seis. Aí ela me pediu quatro também, nesse suplá aqui. E ela me pediu quatro desse aqui, que é o modelo tradicional, que eu também faço aqui. Eu tô tentando, gente, ver se eu consigo um tripé. Me arrumar um local. Vou comprar uma escrivaninha pra me tentar gravar alguma coisa pra vocês. Não é certeza, mas eu acho que eu vou gravar, pelo menos uma vez no mês, eu vou gravar uma videoaula pra vocês, tá bom? De algumas peças que eu faço e que não tem aqui no YouTube, ou então que tem e eu mudo alguma coisa. Mas eu vou ver o que eu vou fazer, tá bom? Se eu conseguir, e eu conseguir gravar a videoaula por causa que é assim, ó. É muito difícil pra mim conseguir gravar a videoaula por causa que... Meu foco é mais vender as peças, não tem? Aí, aí também eu também tenho o filho, tenho dois filhos, um de quatro meses e o Pedro de nove anos. Aí fica bem difícil pra mim. Aí tem, além de tudo isso, eu tenho as minhas encomendas que eu preciso finalizar, terminar, entregar, enviar. Essa semana mesmo, semana passada eu quase não postei vídeo. Mas foi por causa que falta de tempo mesmo. Aí agora eu vim gravar isso daqui pra vocês. E se eu conseguir o que eu tô planejando aqui, tô planejando algumas coisas. Se eu conseguir, eu vou... Eu vou gravar a videoaula pra vocês. Mas assim, ó, não vai ser videoaula sempre, toda semana não. Vai ser uma vez no mês. Só mostrando mesmo, falando como eu faço de algumas peças que eu tô planejando aqui gravar. Que algumas pessoas me pedem. E é isso. E eu vou falar os valores que eu vendo aqui. Aqui na minha região. Isso quer dizer que vocês não precisam se basear no meu preço. Vocês vendem do preço que vocês quiserem. Aqui é só uma base pra vocês terem aí. Eu vendo o suplar modelo tradicional, que é esse aqui. Ele fica com mais ou menos 37 centímetros. Eu tô até planejando colocar duas carreiras a mais nele. Eu já até comecei aqui, ó, no vermelho. Ele ficou bem maior, um pouquinho. Coloquei duas carreiras a mais nesse vermelho aqui. Coloquei duas carreiras a mais aqui nesse vermelho. Que é pra ele ficar um pouquinho maior. Aí tá, vamos falar desse aqui agora. Eu tô vendendo ele a R$17,00. Esse aqui. Esse aqui é R$18,00. Esse com esse detalhe aqui. E o esporta-guardanapo. Quando a cliente me encomendou, eu vendia R$10,00 cada um. Só que eu tô pensando em colocar R$12,00. Mas eu ainda não tenho certeza ainda, gente. Tô pensando em colocar R$12,00 eles no barbante. Aí eu tô fazendo uma mega produção dele no fio 100 centímetros de algodão. Eu vou mostrar pra vocês quando eu tiver tudo pronto. Que eu quero deixar na pronta entrega o esporta-guardanapo. Aí eu acho que eu vou colocar esse de lá de R$15,00 ou R$14,00. Esse daqui que é no barbante eu vou vender a R$12,00. E no fio 100% algodão eu vou vender de R$14,00 ou R$15,00. Mas aí eu venho falar pra vocês certinho de quanto eu vou cobrar o outro. Mas esse aqui mesmo vai ficar de R$12,00. A unidade dele, entendeu? Aí é isso. Tá aqui os brindezinhos que eu vou mandar. Vou mandar um pra cliente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de curtir, de dar aquele like. De falar qual foi o modelo, qual foi a cor que vocês mais gostaram, tá bom? Muito obrigada. Continue assistindo nossos vídeos, viu?